Se existe uma coisa que eu procuro fazer, é tentar respeitar o máximo possível o credo das pessoas. Para deste modo, conviver com ela pacificamente o bastante, para poder extrair seus conhecimentos, sua sabedoria. Mas algumas pessoas conseguem passar dois limites. Algumas pessoas conseguem ser xiitas, seja qual fé que pratiquem. O xiita já nasceu xiita, independente da fé que ele pratica. Quando eu era casado, a minha esposa trabalhava em uma empresa onde a maioria das pessoas era envolvida com espiritismo. E eram pessoas muito boas para conversar, tinham muita sede de conhecimento. A gente trocava muitas ideias. Nessa mesma época, um amigo nosso precisou se desfazer de um cachorro. Mas o cachorro já estava adulto. Então, ele teve a péssima ideia de nos dar esse cachorro. E esse cachorro veio com um brinde, uma depressão. A depressão do cão. Mas não por sua vida de cão. Ele veio deprimido, pois tinha muito amor aos donos. Pois infelizmente, os cães se apegam muito mais aos seus donos do que aos seus donos aos seus cães. Ao menos em alguns casos. E esse cachorro foi lá para casa e ele começou a passar muito mal. Ele só vivia moribundo, jogado pelos cantos. Meu amigo disse que sempre ao entardecer, aquele cachorro saia animado e ficava sentado na beira da calçada, tomando sol da tarde. E como a rua era tranquila, muitas pessoas ficavam sentadas ali conversando e achavam aquilo muito engraçado. Já na nossa casa não. Como morávamos numa rua movimentada, o portão estava sempre trancado. Então o cachorro estava muito triste pelo portão trancado, a falta dos donos. Eu chegava do trabalho, tentava animá-lo, fazer ele se sentir vivo, mas ele sempre moribundo. Moribundo, moribundo. E eu vi que ele iria morrer desse jeito. Nessa época eu estava muito ativo na igreja. Então eu pensei comigo, eu não posso deixar assim. Eu trazia óleo ungido da igreja, ungia a testa dele, ungia o focinho, ungia as patinhas dele. E dizia, eu não aceito que a minha fé não tem condições de curar um cachorro. Como o Jó orou por seus animais, eu vou orar por você. E eu orava por aquele cachorro todos os dias, até de um dia, eu vim da igreja determinado. Era tudo ou nada. E quando vi aquele cachorro jogado no canto, deprimido, disse, agora vai ou racha. O tomei pelos braços, corri com ele para o quintal. E Deus, eu não aceito que a minha fé seja uma fé tão pequena a ponto de não curar nenhum cachorro. Como pode isso? Não, eu determino agora. Melhora! Sai, todo mal! Sai! No outro dia eu fui trabalhar. E quando eu abro o portão, adivinha quem é o primeiro que me recebe? Ele, cara. Ele me recebeu já com o Rabiu Abanano. Nossa, eu corri com ele, brinquei e ia para um lado e para o outro, muito animado. Uma alegria incrível. E eu, meu Deus, a minha fé cura pelo menos um cachorro. Ô glória! Eu fiquei muito contente com aquilo, cara. E todos os dias eu chegava, ele já vinha, brincava comigo. Até que um dia, num final de semana, o meu cunhado acabou deixando a porta aberta. E ele saiu. Daqui a pouco eu ouço o meu cunhado vir e me chamar. Vem aqui que você precisa ver algo, cara. Infelizmente, quando eu chego lá, o cachorro havia sido atropelado. Pois ele não tinha aquela maldade de cão de rua, que sabe reconhecer quando a rua é movimentada. Que sabe até atravessar na faixa. Cachorro de rua atravessa na faixa. Ele não. Ele ficou ali brincando como se fosse a rua que ele era acostumado a morar. E um carro veio e... O matou. Nossa, eu fiquei tão em estado de choque que eu entrei pra dentro de casa e fiquei travado. Não sabia se eu chorava, se eu me perguntava por quê. Eu fiquei travado. No final do dia, a minha esposa veio com uma amiga de trabalho. E aí a minha esposa já percebeu logo que eu tava péssimo. E ela perguntou, o que foi? Por que você tá com essa cara? E eu comecei a contar e comecei a chorar. Chorei, chorar, chorar, chorar. Chora muito. E aí eu me lembro que essa amiga dela, tentando ali, da sua maneira certamente, transmitia os seus conhecimentos religiosos, o seu conforto talvez, não sei se é assim que eles confortam as pessoas. Ela virou pra mim e disse, não precisa chorar. Nessa vida cada um tem o que merece. Mas ele era só um cachorro. Como assim cada um tem o que merece? E ela respondeu, você não sabe por que isso aconteceu. Talvez isso aconteceu de outras coisas que ele fez em outra vida. Ele morreu desse jeito por causa de coisas que ele fez em outra vida. Eu abaixei a cabeça sim e me perguntei, meu Deus, quem era aquele cachorro? Será que era o Mussolini? Será que era o Hitler? Quem foi que deixei entrar dentro da minha casa? Como eu disse, eu respeito a fé de todas as pessoas. Mas virar pra uma pessoa que acabou de perder o cachorro e dizer que ele teve o que merece, pois não sabia o que talvez em outra vida ele teria feito. Cara, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, cara. Como eu disse no início do vídeo, os homens bombas estão em todas as religiões. Essa é a verdade. Lançar isso a alguém que acabou de perder, pode-se dizer que um ente da família, querido, é uma mulher bomba. Eu lutei em oração por aquele cachorro. E agora eu ouvi que ele poderia ter sido Mussolini em outra vida. O que as pessoas precisam entender, seja o espírita, seja o católico, ou o evangélico, ou a religião que for, é que não dá pra explicar tudo, cara. Para com essa sensação de querer explicar tudo. Ah, tudo eu tenho que entender, tudo tem um significado. O carro passou, atropelou o cachorro, velho. Você vai achar aquilo ali na espiritualidade, o que significa. Vive a vida do cotidiano. Daqui a pouco, você vai estar sendo mais espiritual que o Gasparzinho. E vai achar que pode atravessar as paredes. E nessa você se dá mal. Seja qual for a sua religião. Aprenda a respeitar o momento que a pessoa está vivendo. Se você não pode dizer uma palavra de conforto, não diga nada. Faça a oração do sábio. O silêncio. Vou estar deixando aqui o link para o meu livro, O Último Poeta. Vou estar deixando o link da minha página, no entanto. E o link para os canais parceiros. Tetelestai. Vírus no Sistema. E Evangelho Underground. Do Mano Harry. Mano Harry que inclusive fez dois vídeos polêmicos aí. Falando da Lana Holden. Tenho certeza que você vai adorar dar uma olhada. Tanto no canal Harry Silva. Quanto no seu canal Evangelho Underground. Sobre a Lana Holden. E diz aqui nos comentários, se alguém de alguma religião, querendo expressar ali a sua fé, já disse algo constrangedor para você. Tamo junto. A paz pela espada.